E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje não vai dar pra fazer um vídeo tão legal, tão bonito, porque, ó, acabei de fazer uma cirurgia no meu nariz, então tá bem esquisito, né? Mas ok, então tá bom. Eu vim aqui hoje pra falar de um assunto muito importante, que é sobre a vacina, né? Algo que pra alguns é tão simples, tão rotineiro, mas ainda tem pessoas que têm alguma certa dificuldade, enfim, uma certa resistência. Bom, semana passada e retrasada, enfim, nós falamos muito sobre amamentação. Eu postei no meu blog, eu fiz vídeo, enfim. E a gente, quando a gente falou de amamentação, a gente falou muito dos direitos da criança. Ah, é direito a criança amamentar e tudo mais. Então, já que falamos sobre o direito das crianças, eu venho falar sobre vacina, né? Porque, afinal de contas, a vacina também é um direito deles, né? Eu não vejo só como um dever e uma obrigação dos pais, mas também como o direito da criança, né? O direito de não ficar doente, né? O direito de ter a chance de estar imunizada contra essas doenças. Desculpa, mas é a minha opinião, eu sou extremamente contra as pessoas que têm resistência à vacina, enfim, por N razões. Hoje, a gente vê nos telejornais, nas redes sociais, em vários lugares, o que essa resistência da vacina causa, né? E o que ela pode causar se isso aumentar. Então, assim, eu vacinei todos os meus filhos desde que nasceram, desde o hospital, né? Desde a maternidade, a primeira vacina eles já tomaram lá mesmo. E eu acho que é um direito, sim, da criança receber a vacina, estar imunizada, prevenir contra as doenças. Eu não consigo entender por que essa resistência, eu não consigo entender por que alguns são contra, né? Estou um pouco limitada nisso, porque eu não consigo entender. Talvez, porque como eu sou da área da saúde, isso pra mim é uma coisa tão óbvia, né? Vacinar uma criança, né? Então, assim, um ser indefeso que depende 100% das ações e das decisões dos pais e da família. Então, eu acho que cabe a nós ter essa consciência de vacinar os nossos filhos. Eu quis falar sobre isso porque nós começamos a campanha, né? De vacinação contra a gripe e ela vai até o comecinho de maio. Eu já levei os meus pirralhinhos pra tomar essa vacina. É muito importante. Vacinem seus filhos, né? Tenha as datas pra cada tipo de grupo, né? Eu, como sou da área da saúde, também recebo essa vacina no próprio hospital que eu trabalho. E eu acho que isso é muito importante. Então, agora que nós estamos na campanha da vacinação da gripe, como eu falei, vai até o comecinho de maio. Então, se programe. Vários postos de saúde abrem aos sábados. Acho que quase todos, hoje em dia, abrem aos sábados. Tem um posto particular, imposto público, enfim. Eu dou num postinho aqui do lado da minha casa. É super rápido. O atendimento foi ótimo. Eu fui com três crianças e, assim, foi rapidinho. Colocou lá a etiquetinha na carteirinha que tem lá o lote, a data de validade, tudo certinho da vacina, que é muito importante. Eles receberam a vacina, ela passou as orientações, falou sobre reação, enfim. Os meus filhos, os meninos, não tiveram nenhuma reação, nunca tiveram reação a nenhum tipo de vacina, graças a Deus, né? A Manu, como ela, junto com a vacina da gripe, teve que tomar outras vacinas, ela ficou bem enjoadinha no dia, não teve febre, mas ficou bem dolorida. Mas, assim, apliquei uma compressa fria no dia, né? Pra aliviar um pouquinho a dor. Depois, no dia seguinte, você pode aplicar uma compressa de água morna. Morna, sim. Água de chuveiro, tá? Se ele tiver febre, existem várias medicações que podem ser dadas. Eu uso o Tilenol Baby, né? Eu já usei essa medicação quando os meus filhos eram pequenininhos, que tomavam aquelas vacinas de rotina. Usei na Manu, dessa vez. Então, o Tilenol Baby é muito legal, que vem com uma seringuinha, né? Que você só puxa de acordo com o peso da criança. Então, é muito prático, muito fácil de ter a mão, não dá reação nenhuma. Enfim, gente, não existe por que não dar a vacina. Mas, se o que eu estiver falando não for suficiente, eu tenho um recadinho da minha galerinha pra vocês, tá bom? Vamos tomar vacina hoje? E por que que é importante tomar vacina? Porque se ficar com o cheiro, não fica resfriado no inverno. Ah, então tem que tomar vacina pra não ficar resfriado no inverno? É. Então, é muito importante. Pra não ficar dodói, né? É. A vacina dói? Ah, dói um pouquinho, mas, se doer muito, é só fechar os olhos fortes, que aí não dá pra chorar. Rafinha, toda criança tem que tomar vacina, né? É, né? Pra não ficar doente, né? Eu vou ser que a gente vai tomar vacina, que a vacina vai tomar na pernilha. Isso mesmo. Então, fala pessoal, tem que tomar... E o Rafael e eu vão tomar no braço. É. Então, fala assim, pessoal, fala Rafinha, pessoal, tem que tomar vacina. Tem que tomar vacina. Tchau. Tchau. Vamos aprender. Um, dois, três, vai. Acabou, 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 acabou. Viu? Nem chorou. Olha como ele foi corajoso. Nossa, capitão América. É, mesmo? É, mesmo? Adora. Gostaram do recado dos meus filhinhos. Eles estão adorando gravar esses vídeos e mandar mensagem pra vocês. Eles estão achando o máximo tudo isso. Então, mostrem pros filhos de vocês também. Vejam que não tem segredo nenhum. É rapidinho, né? Eu não costumo mentir em relação aos sintomas. Eu falo, eu sempre falei pra eles, olha, a gente vai tomar vacina, vai doer, mas é rapidinho, a mamãe vai estar junto com você e tudo mais. Claro que o mais novo chorou, né? A Manu também, né? Isso é normal, né? Então, eu não costumo inventar nenhuma história. Assim, ah, não vai doer. Eu falo a real. Eu falo que é uma vacina. Eu falo que é importante pra eles. É importante pra eles não ficarem doentes. Falo que vai doer, mas é muito rápido. E eu acho que isso é bacana, já ter essa consciência de que é assim mesmo e que é bom pra eles. Que é importante passar por esse momento de um pouquinho de dor pra um bem maior, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Vacinem seus filhos. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo que eu tô aqui pra ajudar, tá bom? Vacine as crianças. Vale a pena. É um direito deles. Beijo. Até a próxima.